Vamos fazer então, Christian, uma análise de dois cenários, tá? Primeiro vamos falar do Drogovic, como que você viu, por exemplo, o Drogovic nas duas sessões, ele deu 77 voltas, somando as duas metades de dia que ele teve. Na primeira, ele teve um probleminha elétrico logo no começo, né? Deu umas duas, três voltas, ele quebrou, aí voltou pro boxe, andou 40 voltas um dia, andou um pouco mais no sábado. Como que você viu um balanço geral do Drogo no teste dele? Bom, primeiro, vamos lembrar o problema elétrico, que depois dos três dias de teste, o que me chamou a atenção é que a gente só teve, acho que, quatro bandeiras vermelhas. Então, tivemos muito poucas falhas mecânicas. Uma foi do Drogo, quatro ou cinco? Drogo, daí a Red Bull perdeu um sensor, a Alpha aconteceu alguma coisa. Deu uma rodada, o Bottas deu uma rodada. Isso, exatamente. É, mas daí não é problema mecânico. Só que daí, talvez ele tenha rodado por causa de algum problema mecânico. O Russell parou com problema hidráulico, e eu acho que só foi isso. Em três dias, pra carros novos, pré-temporada, isso é um número surpreendente. Eu lembro que na minha época, às vezes era difícil você conseguir andar, porque a pista abria, você dava, sei lá, duas, três voltas, bandeira vermelha. Duas, três voltas, bandeira vermelha. Nossa, o que tinha de carro parado no meio da pista, você não queira ter ideia. Aparecia fim de guerra. Mas, voltando ao Drogo, eu acho que ele fez um teste sólido. Ele fez aquilo que ele tinha que fazer, aquilo que esperavam dele. Como campeão da Fórmula 2, é claro que se ele pudesse ter mais quilometragem num carro de Fórmula 1, antes de ir pro teste pré-temporada, antes de ir pro único teste, o teste que antecede a primeira corrida do ano, seria melhor. Só que essa condição não existe mais hoje em dia. Então, é aqueles três dias. Você ainda precisa dividir o carro com outro piloto, o Drogo, no caso, com o Fernando Alonso. E se ele pudesse ter andado um pouquinho mais pra ele se aclimatar mais com o carro de Fórmula 1, eu tenho certeza que ele teria conseguido extrair um pouco mais do carro, daquilo que ele conseguiu. Tendo dito isso, a gente não sabe qual era o programa da Aston Martin. Muita gente tá falando disso, inclusive. Não, não, não. Até no programa de teste, a gente não sabe se ele tinha que andar só de tanque cheio, pneu velho, ou se não pneu novo, pneu macio com tanque cheio, ou se não carro de tanque vazio com pneu duro pra testar, pra tentar simular uma situação de corrida. Então, fica muito difícil você fazer uma análise do lado de fora. Principalmente só olhando pros tempos, pro resultado que, sinceramente, não diz tanto. Eu acho que dá indicações. Porém, não consegue passar a mensagem pra gente. É isso que vai acontecer nessa temporada. Até só fazer uma correção aqui, na verdade, o Drugo deu 117 voltas nas duas sessões que ele pôde fazer. Foi a primeira na quinta-feira e a última do sábado que deu o Drugovic. Ele fez, no cronômetro, o décimo segundo melhor tempo com o pneu mais macio que tem, que é o C5 da Pirelli. O C1 é o mais duro e o C5 é o mais macio, sendo que no primeiro fim de semana vai ser C1, C2 e C3. Ou seja, teoricamente, os três mais duros vão ser os pneus utilizados a partir de sexta-feira. Só que no caso do C5, a gente não sabe quanto combustível ele tinha. Sim. A cada... vai... 10 quilos de combustível, mais ou menos, é 12, 13... Desculpa. A cada 10 quilos no carro é 12, 13 litros de combustível. E lembrando todo mundo que um carro de Fórmula 1, ao contrário de um carro de turismo, por exemplo, é muito sensível a peso. Então, cada 10 quilos que você coloca, provavelmente vai... Eu não sei o número exato, mas eu imagino que você esteja perdendo entre 4 décimos por volta. Vai, talvez, dependendo da pista, até meio segundo por volta. Então, se você anda com 20, 30 quilos a mais, esse delta de velocidade final sua até pode chegar a mais ou menos um segundo e meio. Então, é muito difícil a gente quantificar o quanto que ele foi bem, ou se ele foi mal, o quanto que ele foi mal. Então, se você for mal, o quanto que ele foi mal, o quanto que ele foi mal.